Meus amigos, uma oração, eu quero convidar aqui, minha comadre Viviane, para fazer uma oração que Deus nos ensinou, que Ele faz nós, por gentileza, dona Viviane, pela primeira vez que eu chamar de Dilma, não é Viviane, não é Dilma. Então vamos lá, fecha o olho e eu vou orar. Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, Deus, por cada vida aqui, Pai, por cada família, Senhor, de 2019, Senhor, foi muitas lutas, Deus, mas que em 2020, Senhor, nós possamos receber as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, Deus, eu quero agradecer pela família com o Pai, Deus abençoa cada dia mais Ele, e todos que são aqui, Senhor, e consagramos, Deus, essa janta hoje ao Senhor, Pai, porque tudo tem a ver com o Senhor, não tem nada a ver com o Papai Noel, Pai, tem a ver com o nascimento do Senhor, Deus, então nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, Deus aqui, todos reunidos, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém. Amém. É, mas vamos assim, daí você, você, é, vem logo pra teu amigo, daí, logo teu amigo já, 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 você conhece, vai, entendeu? Então, eu quero aqui também, Jesus, explicar, duas respaldas, né, a Isabel, que não está aqui hoje, por exemplo, está passando mal, está no hospital, e as duas filhas dela estão acompanhando ela, a Lata, e a Thaís, e quero agradecer a Deus por todas as amizades, mas uma amizade recente que é a família do meu, obrigado, obrigado, obrigado a Deus, que vai ser essa família maravilhosa. Então, meu amigo, hoje que eu quero apresentar ele, isso tem uma regra, tem que usar o presente dentro, no arco. Tá ferrado, meu amigo. É que tá, é o primeiro aí, ó, esse aí, é, esse aí. Esse cara é um pouco tímido, mas tem que acabar com sua timidez agora. Esse cara é meu amigo, meu compadre, meu irmão, espero que ele goste e usem, pra que todo mundo veja o presente que eu trouxe pra ele. Bom, o meu amigo é você, meu compadre. É, é, ó, esse aí. Aplausos Aplausos Foto Ufurnal O Ademargen original O Apreita lá Deu só a sultinha e a carcinha Eu não tenho session Morteza a calça As goranginas É ele mas escolheu É isso Seu pai Dá aieta Entendene Na água Agora a vista camiseta esconda. Agora a vista camiseta esconda. Agora a vista camiseta esconda. Agora você. Não vai, bonitinho. Dá sequência. Boa noite a todos. Agora eu vou chamar a minha amiga Isa. É a Isa. Não, é você. Isabela. Não, Isabela. É você. É Isa ou Isa? Não, Isa. É a 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 Isa. Vai lá, leva teu presente também para você falar. É a Isa. Abre. 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 Fala o microfone Fala o meu amigo secreto Meu amigo secreto é... Fala o meu amigo secreto é... É Gina Meu Deus Aí Zé Não vale tênis Ai meu Deus Mocinha Quem já tá nesse secreto? Trata que já de chinelinho Deixa o punhal velho lá Caraca lá pra fora velho Caraca lá pra fora velho Caraca no saldo de mim Que chinal novo Meu amigo é... Duda Aí Dudinha É Dudinha É Dudinha Já entregou Tem que sair bem mais Tem que sair bem mais Maria vem lá Maria vem lá Maria vem lá Maria vem lá Pra cima Aí O Lucas Lá Lucas Lá Lucas Lá Lucas Discurso Discurso O meu amigo secreto é o... Boa noite Boa noite Deu um pacote Deu um pacote de cigarro Ah não é? Você quer um palermo? Pode nem tá passando palermo Aí ó Tira o chinelo É outro chileiro Esse não é o meu hein? Esse não é o meu hein? Ele não vai falar meu É minha amiga se quer até ela Eu? É Oi André É minha amiga se quer É minha amiga se quer Não tem que ir mais manhã agora 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 Não tem que ir mais manhã É aí É aí É a hora né Vixe, pegar a minha álcool Obrigado, João Obrigada, Jozinha Mas eu sou pequenininha e brulho É o microfone, velho Pega o microfone, velho Eu não Eu gosto de falar no peito De uma dê nós nós coitamos E agora? Ah não, desculpa Minha amiga Faz pouco tempo que nós temos amizade Mas ela é bem gente boa Ela é bem quietinha Ela é bem quietinha Ela é bem quietinha Ela é bem calminha Mas ela é bem gente boa Eu gosto dela É a... Calminha? Ela é quietinha Ela é quietinha Ela é muito boa Não é, não é, não É, não é, não É o que eu falei essa mulher É melhor no diabo Se eu mostrar minhas costas aqui Ela muda o discurso Eu não sou telecomendor Com o que eu falei essa mulher Eu não sei se eu sou a mangana Eu não sou telecomendor O que eu falei essa mulher Eu não sou telecomendor O que eu falei essa mulher É que eu sou telecomendor Ele tem um telefone Ele não gosta de futebol. Ele tem nojo de jogar bola. Eu tô bom. Gol. Gol. O Fino é o prazer. Ah, 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 o Fino é o prazer. Olha o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer o presente dela de espera. Obrigada. Dois presentes. Ah, o Fino é o prazer. Ah, meu Deus. Deu um abraço nela. Diz pra ela muito obrigada. Que Deus abençoe ela. Eu vou adivinhar. Olha a foto. Rasga, meu Deus. Rasga. Rasga, meu Deus. Eu acho que é uma chaleira aquele redome. Uma abóbora. Uma moranga. Ah. Agora tá com a chave nisso pra tua amiga. Diga pra ela muito obrigada. Diga pra ela. Pega o microfone. Agora pelo que? Fala. Descia, fala o que? Fala o microfone. Fala o microfone. Fala o microfone. A minha amiga secreta. Ela é bonita. Opa! Se ela deixasse casa com ela, ela ia cavar. Minha amiga secreta. É uma... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu também vou chegar ali, eu vou falar só o nome. Boazinha. 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 Tem que falar. Você gosta, meu amigo. Discurso! 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 Quase morda? Quase! Não, não, não! Não, não! É você que eu não faço! Vai lá onde está as pernas, Cauã! Pega o microfone daí! Aê! 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 Tem que tirar o teu bar! Oh! Tem que tirar o teu bar! Soprou o nome! O meu amigo secreto é ele! Tchau! Pega o cara! Queima! Pega o cara! Pega o cara! E agora? Sabe? Eu trouxe o nome! Joga o papel nisso Calma pra ele Joga o papel nisso Tia Bé não quis me pegar Só que eu queria pegar o santo Ano passado eu peguei Quem é belinho Eu vim pegar você Obrigada Calma É o meu Agora a gente vai pegar Discurso 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 É no ser Pô, negócio Vou pegar o meu Poxa Não é esse Dizem que é hétero Descurso 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 Essa casa Deita Cerveja Olha essa Dizucos Descurso 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 Olha, vamos filmar, hein? É, a peça dele, acho que tem dinheiro e deu. Se anime, me mostra. Só o que eu não lhe dei. Seu bicho é pra Maracuza. O dar, o que é daqui? Boa, o negócio por lá. Olha! É beleza! Olha Léo, tem um cartão aí, ó. Vem que lê pro povo aí. Vem que lê Léo. Vem que lê Léo! Vem que lê, Léo. Vem que lê! Vem que lê! Segure! Vem que lê! Vem que lê Léo! Vem que lê! Vem! Vai, rapaz. Muito obrigado, melhor. Ah, acredito. Tem que ver. Ok, então, amanhã. Posso levar na grita dele? Sim, sim, sim! Que você mereça 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 com amor Tô no chão Vai, olha a língua Feliz Natal para todos Tá bom, hein? 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 Ô, Lucas, você é um amigo, né? Tá bom, Lucas, você é um amigo, né? Menta o fiche aí, mas... Ó, outro cartão? Não, mas quer não, quer dar carta? Tem que ler, mas tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. A papai não é o que mandou, né? É só um amigo, né, Lucas? É só um amigo, tá bom? A papai está ficando em casa para você. Ah, 2020, é legal? Ah, ela deve ser aí, mas... Não. Quer que eu leia ou, Lê? Não faço. Lê, a vez, mas. Não, mas não dá pra ler isso aqui. Ainda dá. É ela desse? Não. É essa? É. É um amigo de vir pra ele, fica legal. Que em 2020, você começa com a alma limpa, lavada. Olha aí, ó. Bem limpinho e lavado. Não, não leva, velho. Ele tá com uma joga. Bom, não pode calhar, não vai lá. Vai achando aí as coisas. Olha, tem outra caixa. Vai para ele aqui, ó. Aí, ó. Você começar com a alma limpa, lavada, aí, ó. Aí, ó. Tem mais de treinado. Eu vou guardar no morro. Eu não tomei banho. Mas você faz desde o segundo. Tá salto. É, vai lá. Tá caprichona. Outro, Caetão. Quanta caixa tem, Jesus do Céu? Eu não sei lá. A vida não tem. E essa letra tá pequena. Sabemos das dificuldades que se passou em 2019. Espero que esse presente possa ajudá-lo em 2020. Não é muito, mas é de coração. Não é muito? É, é. É. Que trapo, Maestro. Tem outro, Caetão? Já vai. Não, por favor. Cuidado, não. Cuidado, Maestro. Cuidado, Maestro. Cuidado, Maestro. Aí, eu vou guardar no cacete. Vai. Vai, vai. Eu vou abrir com bastante carinho, e devagar. Não vai jogar presente? Não, presente. Aí, ó. Pode usar, mano. Vai cobrir as dificuldades, graças a Deus. Olha uma festa. Que é de mentira. É, mas é de verdade. Aí começa a mentir. Veja quem ganhou dinheiro aí, ó. É. Olha aí, ó. É de mentira. Não é igual esses outros que deram coisaradinho. Coisaradinho? Tem outro cara. Meu Deus do céu. Chega de caixa e o catador mesmo vai fazer a festa. Eu falei que tinha de caixa. Agora é sério. Cuidado. Agora é sério. Cuidado. Agora é sério. Mas achei bom. É o bichinho que tá mexendo na caixa. Bravo. É isso mesmo. É um escalo bravo, né? Vai desarmar a bomba no tiro. Aí é. Vai fechar pra fazer nada. Vou agarrar a bomba primeiro. Vai fechar pra fazer nada. É só o prazer cheio. É só o prazer cheio. Obrigado.